Ele, por alguma razão, se embananou num dos trevos na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros e veio, e veio. Até uma viatura da polícia, na pista, do lado certo, dava sinais pra ele. Tocava sirene, buzinava. Outros veículos, ah, para, para, não segue. O motorista do caminhão deu entrevista. Eu joguei tudo que eu podia pro lado direito, mas não tinha como mais. Depois do guarde-rei é barranco. Pra onde eu iria? Foi uma pancada só. O Uno ficou todo desbeiçado, você tava vendo. Ele foi socorrido pro Hospital das Clínicas, mas não aguentou o bate, os repuxos, não. Faleceu.